A taxa de eficácia geral da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ficou abaixo dos 60% segundo matéria do portal UOL. Na semana passada, o governo João Doria havia anunciado, depois de dois adiamentos, que a taxa de eficácia clínica, que é a capacidade de prevenção da doença em casos mais leves, é de 78%. Vitor, só lembrando, o nosso ouvinte, o nosso espectador, que há pouco tempo, pouquíssimas semanas atrás, se você questionasse alguma coisa em relação à Coronavac, ou ao Instituto Butantan, ou a eficácia, ou aos estudos, você era taxado de genocida, de nazista, de fascista e todos os istas aí dessa lista estúpida, imatura e infantil, que hoje faz parte, infelizmente, do debate público. E hoje a gente está vendo que não apenas a eficácia da Coronavac não era o que esperávamos, mas a gente está vendo também problemas na documentação. E eu estava lendo agora aqui uma matéria que, de acordo com a farmacêutica, acordo com a farmacêutica impediu a divulgação de dados completos da eficácia da Coronavac. Então, que acordo é esse? Que impede a população de saber todos os detalhes da eficácia dos grupos de estudo, por que, qual o motivo desses documentos não estarem completos? E, mais grave ainda, por que o governador de São Paulo, João Dória, empurrou de uma maneira extremamente agressiva para a população o não questionamento, a eficácia agora não comprovada do que ele disse, que antes ele tinha dito que era de 78%, por que ele está há tantas semanas empurrando uma narrativa que, agora, através dos documentos, ela não se concretiza? Mais uma vez, devemos, sim, continuar fazendo perguntas, porque uma sociedade que não pergunta está afadada a ter tiranos e projetos de tirania na sua frente. Não podemos ser essas ovelhas que não questionam nada, principalmente quando políticos, como o governador João Dória, têm aplicado essa premissa de que é um pecado a gente questionar a eficácia, os estudos, a ciência. Lembrando também, Vitor, que o secretário de Saúde do Estado de São Paulo disse numa entrevista, está em vídeo na internet, quando questionado em relação à baixa eficácia da Coronavac, em relação a que o governo do Estado de São Paulo estava dizendo que era, ele disse que não é hora de sermos tão cientistas. Espera aí, então, lá atrás, quando muitos médicos, uma vasta gama de médicos da comunidade médica propôs e até hoje propõem e é demonizada, do tratamento precoce com a ivermectina, com a hidroxicloroquina, aí todos eles levantam onde estão os estudos, onde está a ciência, sendo que são medicamentos aí que estão há 60, 70 anos no mercado e têm uma segurança de uso. Mas agora, para empurrar uma vacina chinesa, nós não podemos ser cientistas o suficiente? Muito estranha essa história e o nosso dever é de continuar questionando todos os dias, todos os nossos governantes.